Hoje eu acordei com uma vontade enorme De sair e andar sem direção Sem destino e sem medo da morte Simplesmente andar e ouvir O que dirá meu coração Eu sempre fui um cara de sorte E tudo que eu conquistei Foi com o suor do meu trabalho Eu nunca desisti, não me curvei Não me entreguei, não me deixei levar E essa corrente que prende pelos pés Eu arrebentei com os dentes Não me entreguei Eu vim lutar Não vou deixar que alguém Conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Hoje eu acordei com uma vontade enorme De olhar no fundo dos seus olhos E te pedir perdão Tudo que eu falei Mas quando a gente cresce Mas quando a gente cresce A gente aprende A dar valor a quem tá perto Eu vim lutar Eu não vou deixar Que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar Que alguém conquiste o impossível por mim Que alguém conquiste o impossível por mim Eu não vou deixar